Bom, uma palavrinha, companheiros, sobre a questão eleitoral propriamente dita. À medida que a eleição vai avançando, as coisas vão ficando um pouco mais claras. O que a eleição tem mostrado até agora? Coisa que a burguesia já sabia e que ela trabalhou bastante, a gente tem que dar esse crédito para ela para que as coisas acontecessem do jeito que estão acontecendo. Primeiro, sem o Lula na eleição, a transferência de votos para o Haddad é parcial. Se o Lula estivesse na eleição, ele estaria crescendo ainda mais na pesquisa eleitoral e ia ser necessário fazer muita maracutaia para derrotar ele. Sem o Lula, o Haddad cresce, tem uma transferência de votos, mas é limitada. Segundo dizem os analistas aí, e eles estão repetindo coisas que pessoas mais especializadas do que eles falaram, o ritmo de crescimento do Haddad não é suficiente para ele recuperar todos os votos do Lula e ganhar a eleição. Eu acredito que o objetivo da burguesia é impedir que o Haddad vá para o segundo turno. Segunda coisa que está clara, é uma campanha acerrada contra o Bolsonaro, que visa diminuir a votação do Bolsonaro e deslocar essa votação para, provavelmente, o Alckmin. Terceiro, a burguesia tem dado muito destaque ao Ciro Gomes. Por quê? Porque o Ciro Gomes divide o voto do PT. Então, aparentemente, nesse momento, o Ciro Gomes e o PT dividiriam o voto. O voto dos candidatos de direita secundários seria transferido para o candidato preferencial, aparentemente o Alckmin. Uma parte do voto do Bolsonaro seria transferida também para o Alckmin. E a ideia da burguesia é que o Alckmin vá para o segundo turno com o Bolsonaro, que seria uma vitória certa. Depois de toda essa campanha do ele não, e de malhação do Bolsonaro e tudo mais, a coisa estaria muito tranquila. Ainda mais com o mercado internacional falando que o Brasil vai para o abismo. se o Bolsonaro se eleger, vocês notem que o Economist, ele não fala que o Brasil vai para o abismo se o Haddad se eleger. Ele fala que o Brasil vai para o abismo se o Bolsonaro se eleger. Esse que é o curioso da história. Então, aparentemente, as coordenadas seriam essas. Cada dia que você abre o jornal, você vê uma coisa diferente. Uma hora o Haddad está crescendo, já está no segundo turno. Na outra, o Ciro Gomes está crescendo, pode ser até o candidato preferencial do chamado centro para ganhar do Bolsonaro. Mas a chantagem contra todo mundo é extraordinariamente grande. O que fica claro, com absoluta certeza, é que a eleição é uma enorme manipulação, que a burguesia consegue fazer com extrema capacidade, porque ela controla, primeiro, ela controla as informações de uma maneira profunda. Ela sabe quais são as tendências de voto, qual é a tendência histórica de voto em todas as regiões, etc. Segundo, ela tem os meios para influenciar tudo, inclusive as pesquisas. Quando eu estive na terça-feira, no 247, me perguntaram da pesquisa. Nós temos que entender que a pesquisa é uma espécie de instrumento para levar as pessoas a votar em A, B ou C. Não reflete uma realidade, reflete uma política, que é diferente. Uma hora sobe um, outra hora sobe outro. Na hora que sobe um, a campanha de conjunto, vocês podem ver que a campanha dos jornais burgueses é toda orquestrada, como era contra o PT na época da Dilma. Ela é orquestrada nessa manobra, eles têm um acerto entre eles. Então, eles empurram para cá, empurram para lá, empurram para lá. E os analistas mais... como é que se diz? Mais ligados aos órgãos mais poderosos e tudo mais, o que eles falam é que a eleição vai se definir na reta final. Que, logicamente, tem um plano para fazer com que os votos vão afunilando, eles estão procurando fazer com que os votos vão afunilando, para chegar a dois candidatos no final da eleição. que os votos vão afunilando.